O governo da Ucrânia determinou a mobilização parcial de militares na reserva para reforçar o exército, de modo a combater as milícias esparatistas em Donbass e fazer face ao aumento da ameaça russa. No entanto, o presidente ucraniano descartou para já uma mobilização total. Volodymyr Zelensky sublinhou que os ucranianos são pacíficos e querem silêncio, mas se se mantiverem em silêncio hoje, desaparecerão amanhã. A Ucrânia não está sozinha. União Europeia, Japão ou Estados Unidos da América repudiaram as ações de Moscou e anunciaram sanções. À medida que a Rússia contempla o seu próximo passo, os Estados Unidos têm já os próximos passos preparados. Joe Biden garante que a Rússia pagará um preço ainda mais elevado se continuar com a agressão, incluindo sanções adicionais. Entretanto, os Estados Unidos continuarão a fornecer assistência defensiva à Ucrânia e a reforçar e a tranquilizar os aliados da NATO. O presidente russo reconheceu a independência das autoproclamadas repúblicas de Donetsk e Lugansk, no leste da Ucrânia. Vladimir Putin anunciou que pretende enviar militares para as duas regiões como forças de manutenção da paz. O chefe de Estado da Rússia sublinha que Moscou reconhece todos os documentos básicos, incluindo a Constituição das Autoproclamadas Repúblicas, que definem inclusive as fronteiras das regiões de Donetsk e Lugansk, na altura em que faziam parte da Ucrânia. A União Europeia anunciou sanções contra a Rússia que são aplicadas de imediato. A presidente da comissão, Ursula von der Leyen, garantiu que as penalizações se estendem aos bancos que financiam o aparelho militar russo e contribuem para a desestabilização da Ucrânia. O comércio entre as duas regiões, separatistas e a União Europeia, está também proibido. A ONU criticou a Rússia sublinhando que deve aplicar todos os princípios da Carta das Nações Unidas em relação à Ucrânia.